oi tudo bem meu oscar smith o filme passa no cinema é o patriota o filme do mel gibson é um filme muito famoso muito bom o mel gibson é um filme de guerra épico é um filme ficção histórica estadunidense lançado no ano de 2000 é um filme que passa no cinema na rede globo na madrugada esse filme tem um orçamento de 110 milhões 110 milhões ele recadou 215 milhões é um filme que é o mel gilson muito conhecido é um filme muito bom esse filme teve indicação ao oscar de 2001 na categoria de melhor som melhor tria sonora original melhor fotografia e o mtv mal ao aves indicado da categoria melhor interpretação masculina por mel gibson então uma crítica no site rotomato e site crítica 61% que teve o filme 61% de crítica para atuar no em um patriota mel gibson recebeu um cachê de 25 milhões de dólares se tornando o primeiro ator da história a receber essa quantia por um único filme recebeu um contínuo de 5 milhões para fazer o patriota sinopse do filme o patriota benjamin martin foi um herói violento de conflito desde o termino da guerra ele renuncia à luta vivendo em paz com sua família quando os ingleses levam à guerra da independência americana por dentro da sua casa benjamin não vê outra saída a não ser pegar as armas novamente de se ver acompanhado pelo seu filho idealista e líder lidera uma bravão rebelião em uma batalha contra empacavo equipado exército britânico o patriota o filme passando cinemasso se inscreva no canal para ter notícias trepefã muito bom sucesso com o patriota tchau 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 tchau